Sobe o número de casos positivos ativos na Bahia. Já são mais de 21 mil. Sexta-feira, 5 de março. Estamos chegando com o Boletim Novo Coronavírus Irescê. Um oferecimento Tecnóculos, Alfio Material de Construção e Madeira, Autoposto KF, Laboratório Semi, Clínica Semi, Entran, Iressol, Ney Esportes, Elixir da Vida, Pomada Gladiador, Extra Barato e Shopping do Médico. Na região de Irescê, são 49 novos casos, 210 mortes e 340 casos ativos. Na Bahia, os números não param de subir. Foram confirmados mais 5.985 novos casos, 111 novas mortes. Já são mais de 21 mil casos ativos na Bahia. Gente, papo reto. A situação é grave. Esse é o pior momento da pandemia. Os hospitais nunca estiveram tão cheios. E enquanto a vacina não chega, o corona está chegando mais perto. Repare quantas pessoas próximas da sua família já sofreram com a doença. Ou até morreram. E aí, vai levar o vírus para dentro de casa? Ou você usa máscara ou vai faltar o terreno. Ou você para de aglomerar ou teremos recorde de mortes. Mude agora. Salve vidas. 1.699 mortes em 24 horas no Brasil. O total de mortes no país é de 260.970. Mais de 75 mil novos casos no Brasil. Imagens do Shopping do Médico, onde você encontra tudo para a sua saúde. São três endereços em IREC. Aqui na Praça Teodoro Sampaio, em frente ao Hospital Geral Dr. Mário Dorado Sobril. Na Avenida Caraíbas, em frente à Clínica AME. E também na Augusto Pereira Nunes, em frente à Igreja Universal. Onde você encontra tudo para a higienização neste período da pandemia. Shopping do Médico. Continue se cuidando. Estamos vivendo o pior momento dessa pandemia. Use máscara, lave as mãos e evite ao máximo aglomeração. Até segunda. Tchau.